Oi, aqui é o Nink e eu vou transformar esse cepo de madeira numa espada. Comecei prendendo aí que é um cabo de picareta na morsa e aí eu fui marcando onde eu achava que eu tinha que tirar os pedaços, que é bem na curva da lâmina e aonde ia ser o cabo também e ia começar a lâmina. Aí eu medi assim meio com a mão e é a primeira vez que eu tô fazendo qualquer coisa assim de madeira. E aí no começo eu queria acertar muito o bico da lâmina, da espada, porque era a parte que tava mais diferente, o resto parecia na minha cabeça que ia ser fácil de acertar o corpinho assim da espada. Mas a ponta dela que eu falei, vou começar pela ponta. Não sei se eu faria isso de novo, não sei se eu começaria pela ponta, porque foi a parte também que eu mais estraguei nessa primeira espada aí, que ela acabou até ficando curta, acabou ficando pequenininha, porque eu fiquei fissurado em arrumar essa ponta, esse bico aí, sendo que acho que ia ser melhor ter feito tudo com a lima do que ter pego a serrinha e ter tentado diminuir o bico da espada pra poder começar. Aí quando eu fui pra lima pra poder fazer mesmo a lâmina ali, todo o corpinho da espada, aí eu comecei a ver forma naquilo. Aí eu comecei a entender o que eu tinha que tirar, o que eu tinha que deixar, o que eu tinha que dar uma afinada, o que eu tinha que dar uma limada assim, nem sei se essa palavra existe, de ladinho assim, pra ir podendo fazer o formato mesmo da espada assim, pra ir podendo fazer o formato mesmo da lâmina. Tipo isso que eu tô fazendo agora, ó, de colocar de ladinho assim, na diagonal a lima, pra poder ir fazendo o jeito que é o corte da lâmina. Acho que se eu tivesse feito desde o início tudo assim, até o bico, que era super grosso, acho que ia ficar melhor, ia ficar mais bonita, ia ficar mais comprida também, porque eu caguei nesse bico aí da espada, nessa ponta aí. E aí foi isso. Eu acho que eu demorei uns três dias, assim, de tempo pra terminar essa espada. Acho que os dois primeiros dias foi só isso, passando a lima nela, passando a lima, 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 até ela dar um formatinho mesmo de espada e eu ir entendendo o que eu tinha que fazer. Até que eu desisti do bico. Eu falei, mano, tá uma bosta, tá muito difícil, caguei nesse negócio com a serrinha. Eu ranquei o mínimo, assim, que dava do bico pra poder acertar depois com a lima. Daí, meio que você vai olhando, você sabe aonde você tem que passar a lima pra ficar do jeito que você quer. E aí eu comecei meio que do zero a ponta dela de novo. Cortei o pedaço que eu não tava gostando e comecei a acertar só na lima. Demora mais, cansa a mão, é meio chatinho de fazer, mas eu tava gostando, tava legal, então eu falei, vamos só na lima e vamos ver como é que vai ficar esse negócio. E, que nem eu falei pra vocês, se eu fizesse outra espada hoje, eu acho que eu ia acertar tudo com a lima. Eu ia fazer tudo com a lima, na paciência, olhando os pedacinhos que eu quero tirar. Acho que desse jeito foi bem melhor. E depois de olhar 30 mil vezes a ponta e ir acertando com a lima, aí ela ficou desse jeito. Ela ficou bem pequena, tipo, o tamanho não era o que eu queria, mas o formato dela, eu fiquei bem contente, pela primeira vez que eu tô fazendo e tal. Eu, se eu fosse fazer de novo, como eu falei, eu ia fazer tudo com a lima, ia tentar deixar mais fina, a espessura, assim, tipo, achei que ficou meio grossa a lâmina, mas é porque eu fiquei com medo de quebrar. E aí, depois eu passei uma lixa fina, e passei também verniz pra finalizar ela. Aí a parte mais difícil que eu vi que ia ter depois disso aí, era a parte do punhal, assim, do cabo dela, que aí eles fazem uma trança na maioria das espadas. E aí, então, eu comprei tento, que é um pedaço de couro, que o pessoal usa pra amarrar espora, que o pessoal usa, assim, pra essas coisas, assim, é... Eu até fiquei na dúvida se tento, aquele tento do do truco, é... Feio disso, né? Porque faz total sentido na minha cabeça, o pessoal na roça, jogando truco, e aí, tipo, ah, puxa um tento aí pra mim, que são essas cordinhas de couro. Aí, depois de ter visto alguns vídeos, eu comecei a fazer a trança, e aí, o tento, como ele é de couro, ele é mais grosso, né, do que o tecido que o pessoal usa pra poder fazer essas tranças. Então, eu usei de inspiração uma amarração japonesa, lá, tradicional, e aí, eu fiz do meu jeitinho, assim, usando de inspiração, de... de norte, assim, essa amarração. E aí, depois de uma horinha, assim, mais ou menos, aí, eu terminei de trançar todo o... o tento no cabo, e aí, eu fiquei feliz com o resultado. Embora, tipo, não ficou do jeitinho que eu queria, tudo, pelo menos, eu aprendi. Eu aprendi, tipo, se eu for fazer uma próxima espada, com certeza, ela vai ficar melhor. É... com certeza, eu vou usar tecido pra poder fazer essa trança. É... e também, vou deixar a espada maior, vou deixar a espada mais fina. Detalhes, assim, que daí, eu posso deixar melhor a próxima espada. E aí, eu vou deixar a espada mais fina. E aí, eu vou deixar a espada mais fina. E aí, eu vou deixar a espada mais fina. E aí, eu vou deixar a espada mais fina. E aí, eu vou deixar a espada mais fina. E aí, eu vou deixar a espada mais fina. E aí,